O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, criticou a fala do ministro do Trabalho sobre a necessidade de regulamentação dos serviços de plataformas digitais como Uber. A informação é da revista Veja. O político do Novo, que a propósito também é empresário, disse que os trabalhadores desse tipo de serviço preferem contratos flexíveis. Não é bem assim não, Eduardo? Claro, o presidente do Novo não fala pelos interesses dos uberizados. O lugar de fala dele é o dos patrões e, logicamente, para empresários como ele, quanto mais precária for a contraprestação ao trabalhador, tanto melhor. O serviço do Uber é apenas um, entre tantos outros, da chamada economia dos bicos que conta agora com a intermediação de uma plataforma digital. E por que elas fazem tanto sucesso, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil? Um dos motivos é o desemprego. Isso mesmo. Quanto mais alto o nível de desemprego, maior a adesão a empregos informais ou subempregos, como é o caso do Uber, do 99, do iFood. Daí surgiu o termo Uberização do Trabalho. Pesquisem porque é muito interessante isso. Sem escolhas, com mil contas a pagar, o trabalhador acaba se submetendo à Uberização do Trabalho, que nada mais é do que a precarização desse trabalho. Para quem não tem nada, o pouco já é alguma coisa. Milhões de desempregados entram pela porta mais larga da informalidade, não porque ela é mais vantajosa, balela, é falta de opção mesmo, falta de uma coisa melhor. É o chamado mal necessário. Ou qual trabalhador em sã consciência optaria por um emprego sem segurança, sem negociação e sem direitos trabalhistas? Na Uberização do Trabalho, patrões impõem um contrato pré-estabelecido e a única escolha do trabalhador é aceitar ou continuar desempregado. Não tem essa de contratos flexíveis, de negociações flexíveis. Não há flexibilidade. É tal qual a pejotização. Nesse caso da pejotização, o trabalhador é obrigado pela empresa a virar uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a empresa se recusa a cumprir as leis trabalhistas e a respeitar os direitos dos trabalhadores para obter mais lucro, para ter menos despesas com os trabalhadores. Então, não é nenhum exagero do ministro do Trabalho propor a regulamentação de serviços como o Uber. Isso já foi feito com sucesso em outros países capitalistas, como a Espanha, e sem prejuízo nenhum para as plataformas. É claro que a estatização de serviços como o Uber não é nem de longe uma solução. Erra o ministro do Trabalho quando aventa essa possibilidade. Eu sou Raquel Cherazade e essa é a minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.